Domingo, 30 de junho, hoje eu tô aqui na TV Gazeta, que é também o endereço de uma manifestação aqui, bem na Avenida Paulista. E o Você Bonita hoje está de olho nas ruas pra se aproximar do público e pra entender um pouco mais de todas essas informações e, claro, o que os brasileiros esperam. Dá uma olhada. Agora a gente vai conversar com o José Luiz, que é um representante da área médica. O Você Bonita, que é um programa que tá à frente há nove anos, com conteúdos ligados à saúde. Então é bacana também que a gente possa sentir aí sua opinião. Ligado aí a uma classe que é de extrema importância pro Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha que hoje, com uma manifestação como essa, a gente consegue provar alguma coisa? Que o fato de ir às ruas de uma forma independente, de uma forma livre, espontânea, faz com que, de fato, as coisas tenham um resultado melhor refletido? A nossa expectativa é essa. Certamente, aqueles que nós elejamos para nos representarem junto ao Legislativo, ao Executivo, eles vão se sensibilizar com relação à posição dos seus representados. Nós gostaríamos de mudar o país, nós gostaríamos de colocar o país no caminho correto. E, portanto, é importante que eles saibam qual é o nosso posicionamento. A gente acabou de encontrar a Carla aqui e chamou super atenção que ela veio com a família, com os dois filhos pequenos. E até queria te perguntar, vocês já têm o hábito de vir às manifestações? Vocês trazem as crianças sempre? Com as crianças é a primeira vez que a gente vem. As manifestações a gente sempre tá aderindo à pauta quando a pauta é justa, né? A gente vem numa manifestação pacífica, sempre querendo lembrar que a democracia é um valor do cidadão e a gente vem aqui pra exercê-la. A gente tá de acordo com essa pauta, a gente acha que o Brasil merece mais do que o que a gente tem visto hoje. O Brasil é um país que a gente quer lutar por ele e é por isso que a gente tá aqui, porque a gente acredita que a corrupção não é o meio de gerir esse país. Cada vez mais juntos a gente vai conseguir o que a gente quer. O que você espera aí do futuro pros seus dois filhos? Honestamente, tá difícil de acreditar, né? A gente veio justamente por isso. A gente tá lutando por um Brasil melhor, pra gente não desistir. A gente tá aqui porque a gente entende que lutar é sempre o melhor caminho e a gente acredita que, sei lá, de repente a gente tá querendo um Brasil menor, um Brasil melhor, um Brasil com justiça, um Brasil com economia liderando, com emprego pra todo mundo, enfim, com justiça social. Olha, a gente tá aqui mesmo, no meio das pessoas, na Avenida Paulista, no nosso endereço, na porta da TV Gazeta. Eu tô aqui representando a minha equipe, o Você Bonita, e a gente acabou de encontrar aqui o casal, a Carla e o Maurício. A Carla é psicólogo, o Maurício é engenheiro. E aproveitando até essa questão, né, que você é uma profissional da área de saúde, queria que você contasse um pouquinho hoje como é que a gente entende que tá a questão da saúde. O Você Bonita é um programa que vai ao encontro exatamente disso, de levar informação, de melhorar esse serviço que muitas vezes a gente sabe que falta. Mas como você é uma representante da área, como hoje você tem enxergado a área de saúde? Eu vejo que precisa de muita valorização do profissional da área da saúde, precisa estimular as pessoas a se formar, a querer buscar uma especialização pra atender melhor também a população que tá muito carente de cuidados médicos e psicológicos. E vocês esperam o quê pro futuro? Qual é aí a esperança do casal? Não sei se vocês têm filhos, se é algo que vocês pretendem, mas pros próximos anos. Nós pretendemos agora ter filhos, sim, até porque a gente confia num país melhor. A gente espera que as pessoas se unam mais, né? O país é um só, ele não precisa ser dividido, não precisa dessa guerra que a gente vive hoje. E a gente tá aqui em prol de um país melhor, isso aqui é apartidário, né? A gente quer que a corrupção acabe, a gente quer que o Sérgio Moro faça o trabalho dele, assim como o nosso presidente. Deixa o pessoal trabalhar, né? A gente só quer que o país prospere, que o desemprego acabe, que a saúde pública melhore demais pra todas as pessoas. Esse é o apelo que quem está aqui tá fazendo pra todo mundo. E essa foi a participação do Você Bonita na manifestação pra ouvir a opinião do público. Hoje, no De Olho nas Ruas. 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 A CIDADE NO BRASIL